E é importante mesmo nós termos essa visão, porque tem muitos pais que têm a necessidade de mandar os seus filhos à escola, né? Mesmo que a gente, que prevaleça a segurança, enfim, até todo o cuidado em relação à não contaminação, nós temos pais que não têm essa opção de ficar com os filhos em casa. E aí eu aproveito, já emendo uma pergunta para a doutora Maíra, em relação a esta volta. A gente já viu que existem diversas dificuldades em relação às aulas online, a questão até da escola, dos profissionais que não estão capacitados, não estão treinados para lidar com esse dia a dia de uma criança com autismo. E aí, doutora Maíra, os pais, eles pretendem mandar as crianças às escolas quando houver este retorno ou não, vão manter as aulas online, né? Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre isso? Sim, eu converso com centenas de pais diariamente, eles não estão seguros para mandar os filhos para a escola enquanto não tiver uma real vacina ou uma proteção para as crianças deles, inclusive. Mas o que é muito importante a gente falar é que a volta às aulas, ela não resolve o problema das crianças com autismo, porque mesmo presencialmente as escolas também não estão preparadas para receber esses alunos, não é só virtualmente, não é só através das aulas online que as crianças têm dificuldade para absorver e para aproveitar o conteúdo educativo. Também presencialmente, as escolas ainda não estão preparadas, os professores, a direção, a coordenação da escola. E as crianças com autismo, elas precisam de um mediador para aproveitar melhor. Então, não é que voltar às aulas vai ser uma solução dos nossos problemas, nós vamos continuar com um problema que vai só mudar de aparência, de configuração. O problema, então, vai ser como essa criança vai aproveitar o conteúdo escolar, como que os professores vão conseguir passar, mesmo com virtual ou presencialmente, como os professores vão conseguir educar melhor essas crianças. Por isso que esses projetos de leis, eles são muito importantes, porque a gente, de fato, precisa melhorar a capacitação dos profissionais que atuam com as crianças com autismo, seja virtual ou presencialmente. Então, a gente precisa que os professores sejam melhor capacitados para identificar sinais precoces, identificar sinais em crianças, encaminhar essas crianças para avaliação e também que eles sejam treinados na ciência ABBA, que é a ciência que baseia todas as metodologias aí de ensino de comportamentos, de comportamentos de alunos, inclusive, mas os profissionais da escola precisam ser capacitados. E esse período que a gente está vendo que não vai voltar às aulas, ele pode ser muito bem aproveitado, capacitando, então, esses profissionais para quando as aulas retornarem, eles terem um melhor aproveitamento para as crianças aproveitarem mais essa possibilidade de estar na escola. Porque, de fato, o atraso no desenvolvimento, quer dizer, esse ano que as crianças ficaram sem aula, ele nunca mais é recuperado. Por mais que a gente repita todo o conteúdo, o cérebro das crianças não vai mais ter a mesma neuroplasticidade, a mesma capacidade de aprender amanhã do que a capacidade que se tem hoje. Então, a gente não pode perder tempo agora, a gente precisa pensar ainda em estratégias para ajudar essas crianças que têm aula de forma online e os pais pedem muito essa ajuda de orientação dos professores, professores, um programa individualizado de ensino para os seus filhos. Então, um programa personalizado, não o mesmo material ou a mesma didática que é feita para todas as crianças, mas um programa específico para cada aluno, porque cada criança com autismo, nem entre elas, nem entre os autistas são iguais. Cada um tem uma necessidade, tem um tipo de atraso, tem um tipo de compreensão. Então, um programa individualizado, o professor olhar, aproveitar esse tempo que estamos sem aula, não temos todos os dias, o período todo aula, aproveitar esse tempo para fazer programas individualizados e enviar as famílias. Essa criança, pela minha avaliação como professora, pelo que eu conheço dela, precisa de tais e tais matérias e também mandar adaptações de materiais, deixar simplificado a quantidade de texto quando necessário, mandar kits pedagógicos que podem ser usados nas casas pelos pais e podem transformar muitas matérias com explicações concretas. Então, usar materiais palpáveis e concretos para melhor aproveitamento, para as crianças entenderem melhor aquela matéria, porque só ler de forma abstrata vai ficar totalmente perdido na compreensão dessa criança. Então, a gente precisa do apoio de um programa individualizado para cada aluno, seja virtual ou seja presencialmente, e de um apoio de material pedagógico. Então, acho que é um bom momento para a gente aproveitar o tempo dos professores para olhar para esses alunos de forma individualizada. Só complementando, o que é muito importante a gente entender é que não precisa, nesse caso específico, de projeto de lei nenhum. Isso já está previsto na legislação. A lei já fala que a criança com transtorno do espectro autista, se tiver necessidade, ela tem direito a professora auxiliar, o tutor, acompanhante. Cada pessoa chama de um nome, mas que é um profissional especializado naquela necessidade, especializado no autista. E a escola não pode cobrar nada a mais na mensalidade. Isso já está previsto na lei. A lei também já prevê o tal do PEI. A gente fala tanto do PEI, né? Que é o programa de educação individualizado. Toda criança deveria ter. Na realidade, hoje em dia, são pouquíssimas as crianças que têm acesso ao PEI. Mas está na lei, todas as crianças deveriam ter. Então, eu assino, assim, super embaixo do que a Maíra está dizendo, que a gente tem que aproveitar essa parada, sabe? Todo mundo parou e reavaliou a vida toda. Está todo mundo reavaliando a forma de trabalhar, a forma de se relacionar em família, a forma de sair, a necessidade disso, daquilo. A forma de se ensinar e abrindo, assim, um parênteses que eu acho muito importante, como mãe, deixar muito claro que a gente sabe que os professores têm feito tudo o que podem para ajudar. O que acontece, assim como a Maíra falou, é que os professores não receberam capacitação para isso. É impressionante. A gente fala de direito, eu recebo uma tonelada de professoras pedindo ajuda. Eu fico imaginando tantos pedidos de ajuda que a Maíra já recebeu. Professores falando, eu tenho um aluno aqui, eu não sei como trabalhar com esse aluno. Então, os professores querem. E a lei diz que eles precisam, né? Então, acho que agora pode ser o grande momento da virada, sabe? da gente mudar uma série de paradigmas e, através do poder público, capacitar esses professores para que eles possam fazer aquilo que eles amam, que é ensinar. Nenhum professor já está na sala de aula se ele não ama. Não dá. Ninguém aguenta se não gostar de verdade disso. Então, eles amam. Por que a gente não pode dar as ferramentas para que eles façam a coisa certa do jeito certo? A pandemia nos trouxe, realmente, não só a reflexão, mas esse olhar humanizado para várias situações. Nós temos que reavaliar várias questões do nosso dia a dia de como nós estamos lidando. Então, realmente, a legislação já existe, mas precisamos colocar em prática e, principalmente, capacitar esses profissionais até como forma de uma triagem. Não sei se a gente pode utilizar essa palavra, mas ficará muito mais fácil, né? Se o professor ou auxiliar conseguir identificar aquela criança com sinais de autismo e já encaminhá-la ao setor responsável, que vai averiguar se realmente existe o diagnóstico ou não, né? Ou se tem algum outro transtorno de comportamento, mas ajudará muito os pais e também ao professor. Porque eu acredito que o professor em sala de aula terá menos desgaste, né? A sala, como um todo, os alunos terão uma socialização melhor. Então, vai complementar o dia a dia, né? Vai ajudar o professor, o auxiliar, a ter até uma força a mais para lidar com essas situações. E é importante mesmo, não só as escolas particulares, mas também as escolas públicas. Mas, lembrando do que a doutora Carla falou, não só a questão da cobrança, que é totalmente proibida cobrar por um professor auxiliar, e também a recusa da matrícula. A recusa da matrícula para uma criança autista, ela não pode existir. Então, nós temos aí órgãos responsáveis que podem receber essas denúncias se alguém estiver nessa situação. A pessoa não é a delegacia mesmo, viu? Se alguém recusou a matrícula, a gente só precisa deixar claro que a escola não precisa criar uma vaga para o meu filho com autismo. Mas, se a vaga existir, ter uma, duas, dez crianças de inclusão, não exime que eu tenha que pegar esse aluno. Então, tendo vaga disponível para a turma e horário que eu queira, recusar essa matrícula é discriminação, é crime. Vai para a delegacia que eles sabem como resolver isso. E é importante também, né, este pai ou esta mãe estar ciente, por quê? Não basta saber o direito, né? Tem que ser aplicado. Nós temos até um ditado no direito que diz o direito não socorre àqueles que dormem. Então, é importante que se faça valer os seus direitos e que vocês sejam os agentes ativos, né, de uma situação que está errada. para que isto mude, não só para você, mas para outras famílias também, né?